Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Arménio Carlos, antigo secretário-geral da CGTP, intersindical, militante do Partido Comunista Português, a quem agradeço desde já ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo tenho a jornalista do público Marta Moitinho Oliveira. Bem-vindo, Arménio Carlos. Façamos aqui o rescaldo da Conferência Nacional do Partido Comunista Português este fim de semana. Já disse em entrevista a um observador que ficou surpreendido pela escolha de Paulo Raimundo para secretário-geral comunista, já recuperou dessa surpresa, já se conformou com a escolha? Eu acho que a surpresa foi geral. De qualquer forma, a Conferência Nacional que se realizou no passado fim de semana não só apoiou, como inclusive aprovou essa indicação. Desta conferência, aquilo que eu retiro como mais importante, em primeiro lugar foi a mensagem clara e objetiva do novo secretário-geral e, por outro lado, foi uma mobilização significativa do partido para os desafios que se avizinham nos próximos tempos. É dos poucos muito antes do PCP que publicamente fez críticas diretas a este processo de escolha. Isso faz de si o quê? Um desalinhado? Um crítico? Eu não critiquei. O que eu manifestei foi a surpresa, tal como muitas outras pessoas. Agora, eu não sou desalinhado. Agora, nunca deixei foi de manifestar a minha opinião relativamente a tudo aquilo que se passa no partido. Dentro do partido, e sempre necessário fora do partido, no quadro da lealdade que, enquanto militante, devo ter em relação ao PCP. Mas isso não é como um militante do Partido Comunista Português? Tem essa noção, claro. Não. Cada um é como é. Eu entendo que deve ser assim e assim continuei a ser, até porque até hoje nunca me dei mal com a minha forma de estar dentro do partido. Muitas das vezes manifestei a minha opinião, nem sempre foi uma opinião seguida. Muitas das vezes foi uma opinião, enfim, de oposição a uma ou outra medida, mas sempre aceitaram as minhas opiniões e, acima de tudo, também sempre sobre estar no partido no quadro daquilo que é uma discussão que deve ser coletiva e onde o contributo individual não pode ser subestimado para se construir o contributo coletivo que é, sim, determinante para aquilo que é necessário fazer. Agora, sem contributo individual não há, digamos, uma decisão coletiva que corresponda àquilo que são as diversas opiniões e, acima de tudo, também àquilo que são as prioridades do partido. E esta decisão do partido, esta escolha do partido, foi uma coisa feita na bolha da cúpula do Partido Comunista ou acha que foi algo que teve a discussão devida? O PCP sempre teve uma forma de funcionamento diferente dos restantes partidos e, portanto, neste caso concreto, por norma, de acordo com aquilo que está regulamentado, é o PCP, aliás, é o Comitê Central, os órgãos executivos que propõem o Comitê Central e o Comitê Central é auscultado e, simultaneamente, depois decide apresentar proposta ou, pelo menos, anuncia a respectiva candidatura. Foi isso que se passou e, sobre isso, não tenho muito mais a acrescentar porque é assim que, habitualmente, acontece. Portanto, o PCP não é igual aos outros partidos, tem esta forma de funcionamento, até aqui não se tem dado mal. Agora, se me perguntar se este processo podia ter tido um desenrolar, digamos, com uma maior auscultação, com uma maior participação dos militantes de base, sim, podia ter, mas não aconteceu e também não vejo nisso um grande problema neste momento. Pensa em distanciar-se do PCP de alguma forma? Nós temos visto que o partido não trata de uma forma muito, digamos, simpática os ex-líderes da CGTP, um anterior chegou a entregar o cartão de militante, pensa fazer a mesma coisa ou não? Não, não tenho razão nenhuma para fazer. Continuo a dizer que sou um militante de base por opção, portanto, fui eu que decidi que não devia de integrar o novo Comitê Central e fio-lo com muita antecedência, quando disse também, enquanto era secretário-geral da CGTP, que quando saísse da CGTP voltaria ao meu local de trabalho, porque isso me deu um grande prazer e que não iria assumir nenhumas responsabilidades políticas acrescidas. Isso implicava a minha não continuação de membro do Comitê Central. Isso não implica que eu, como militante de base, não tenha e não deva ter a obrigação de continuar a manifestar as minhas opiniões, sempre que se justifique e sempre que eu entenda que é necessário. Porque eu acho que isso também, digamos, é um contributo importante para que o Partido continue não só a ter a participação dos militantes e as respectivas opiniões, como acima de tudo também, possa ter, sempre que necessário, o contraditório em relação a uma outra medida. Do ponto de vista global, todo o essencial de acordo com as orientações que têm sido seguidas do Partido, nomeadamente agora as orientações para uma intervenção mais ativa e mais quantitativa e qualitativa nos próximos tempos. O que é que se vê por fazer no PCP nos próximos tempos? Vem um ciclo eleitoral bastante intenso? Há uma liderança da CGTP que acabará daqui a nada? Eu creio que... Que papel é que acha que terá? Eu creio que são duas situações distintas. Uma coisa é o PCP, outra coisa é a CGTP. Em relação ao PCP, eu acho que há dois grandes desafios neste momento. Em primeiro lugar, é responder aos problemas com que os trabalhadores, ou diria mesmo os portugueses, se confrontam com esta redução significativa dos rendimentos. Eu digo mais. Eu acho que neste momento o Governo está a meter a mão ao bolso aos portugueses. E isto implica que haja uma resposta. Uma resposta de todos, sem exceção. Porque aqueles que estão a ser penalizados com esta redução de rendimentos não são apenas aqueles que votaram na CDU. São aqueles que votaram no PS e noutros partidos. E, portanto, neste caso em concreto, isto justifica uma maior participação cívica e um nível de exigência no que respeita à participação dos trabalhadores e de outras camadas da população, para que os seus direitos sejam respeitados e para que, enfim, haja uma inversão das políticas que neste momento estão em desenvolvimento. E esta é a primeira parte da exigência de resposta aos problemas concretos. A segunda parte é, a partir daqui, criar condições para melhorar os resultados eleitorais do PCP e da CDU. Agora, é por demais evidente uma coisa que é lapidar. Portanto, é preciso melhorar aquilo que é o apoio social para que depois este se transforme num aumento da representatividade eleitoral. Isso é que é fundamental. Portanto, o apoio social é fundamental. E para que tal acontece, é preciso que o partido, enfim, faça um esforço ainda maior para estar numa ligação direta com os trabalhadores e as populações, para terem em consideração as suas reivindicações e procurar também corresponder aos seus anseios, com a apresentação de propostas, de soluções e demonstrar que nós não estamos condenados a viver em suplício, independentemente de haver um governo com uma maioria absoluta. E é possível, acha que é possível essa nova ligação à sociedade por parte do PCP? É uma questão de sobrevivência da parte do próprio partido? Eu acho que não é uma questão de sobrevivência. Acima de tudo, é uma questão de necessidade dos portugueses. Porque quando as pessoas chegam ao fim do mês e veem que cada vez têm mais dificuldades para gerir a sua vida, quando as pessoas veem que o aumento dos preços dos bens alimentares, enfim, já vai nos 18%, as taxas de juros estão a chegar. E, portanto, cada vez se fazem mais contas para pagar a renda da casa ou para pagar o crédito ao banco. Quando as pessoas veem que os seus salários estão muito abaixo do poder de compra que tinham há um ano atrás, só uma coisa a fazer. Portanto, é reagirem, e neste caso concreto, se aproximarem daqueles que defendem a melhoria das condições de vida das pessoas. Repare, é que neste momento o que nós verificamos a pretexto da guerra e a pretexto da crise é que a crise continua a ser para os trabalhadores e para as populações em geral. Porque nós continuamos a verificar numa situação de crise que os grandes grupos económicos, o setor financeiro, as grandes empresas de distribuição, não param de ter grandes lucros. Portanto, é caso para dizer, o problema não está na inexistência de condições económicas, o problema está na inexistência da distribuição da riqueza de uma forma mais justa. E isto implica, naturalmente, que as pessoas participem. Ainda sobre o partido, Paulo Ramon dizia no discurso que fez na conferência que o partido está condenado a crescer. Mas também acredita nesta tese de que o partido que pode inverter esse ciclo de maus resultados eleitorais e de crescimento a prazo? É inevitável. Um líder de um partido que, porventura, fosse eleito numa conferência nacional e dissesse que a ideia com estes resultados... Mas, Arménio Carlos, o que é que acha que pode acontecer? Isto é querível que seja assim? Enfim, é possível, de facto, ter melhores resultados? E, por exemplo, numas legislativas, voltar a não ter seis deputados, mas eleger mais deputados para a Assembleia da República? Eu creio que sim. Quando se apresentam propostas, quando se tem uma relação de grande proximidade e também de ligação aos trabalhadores e às populações, abordando os seus problemas, é natural que os mesmos que não deram o voto à CDU nos últimos tempos possam vir a alterar o seu sentido de voto e nos próximos atos eleitorais virem, enfim, a apoiar a CDU. Portanto, sabe que isto na política, isto há ciclos, há ciclos, uns tempos, há momentos em que se sobe, há outros momentos em que se desce. Agora, o que não se pode é pensar que, pelo facto da CDU nos últimos quatro anos ter tido resultados eleitorais negativos, que isso agora é uma tendência para o futuro. Não, pode haver inversão, deve haver inversão e é desejável que haja inversão, porque o PCP faz falta à democracia e, sobretudo, faz falta aos trabalhadores e outras camadas da população, olha, como os reformados. Então, pensa que Paulo Raimundo entrou, digamos, numa fase em que quase o efeito estatístico o beneficia, no sentido em que dizer o PCP teve um resultado tão baixo, que agora só pode subir, é isso. Eu creio que não é um problema. Não será tanto mérito dele, mas mais o impacto de ter entrado numa altura em que o PCP tinha resultados muito fracos, nomeadamente no Parlamento. Eu creio que esse não é um desafio do novo secretário-geral do PCP, esse é um desafio de todo o PCP, de todo o seu coletivo, porque nós não podemos ficar satisfeitos com aquilo que se tem passado em termos de resultados eleitorais, temos que fazer uma avaliação, porque há fatores externos que contribuíram para que isso acontecesse e depois também há questões internas que, enfim, acabaram por conduzir a que estes resultados tivessem lugar. Agora, o que nós temos que fazer é, com humildade e, sobretudo, com muita abertura, olhar para a frente e fazer um apelo muito forte aos portugueses, independentemente das suas opções partidárias, para que num quadro em que a sua vida se está a diturar a um ritmo crescente, que também é a altura de, enfim, afastarem as divergências que eventualmente possam ter e juntar forças e criar condições para, na unidade na ação, se poder exigir outras políticas. O que é que será um bom resultado na greve de 18 de novembro, da Frente Comum, convocada na... Um bom resultado é os trabalhadores da administração pública aderirem de uma forma significativa a esta luta, porque sejamos objetivos, não é? Mas o que diz é que as condições estão formadas para que haja uma grande adesão da parte dos trabalhadores, porque vêm os seus salários encolherem por causa da inflação. Esperem, então, que haja uma grande adesão. Não há outra hipótese, outro cenário na sua cabeça? Eu acho que deve haver uma grande adesão, por uma razão muito simples. É que o acordo que o Governo assinou com outras forças sindicais é um acordo que, a priori, promete logo que os trabalhadores da administração pública vão ter uma redução do seu poder de compra. Ora, portanto, se me disserem que eu vou ter uma redução do poder de compra e se aparecer alguém a subscrever um acordo dessa natureza, eu, pessoalmente, não estou de acordo. E, como tal, estou mais disponível e mais empenhado em participar na luta. E creio que esse deverá ser o sentimento daqueles que, neste momento, sentem a necessidade de melhorar as suas condições de vida. Porque há aqui um outro problema de fundo. É que nós falamos muito, às vezes, dos trabalhadores e da luta dos trabalhadores. Mas atrás de cada trabalhador ou cada trabalhadora, existe uma família. Existe um agregado familiar. E, portanto, os rendimentos dos trabalhadores e das trabalhadoras são indissociáveis da sua participação na sociedade, das suas exigências de resposta aos seus problemas concretos, mas não só de melhoria das condições de vida das suas famílias, do seu agregado familiar. E este também não deve ser uma questão de sumendos importância a ter presente no próximo dia 18. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Porque a Conferência Nacional não fez exatamente essa discussão sobre os porquês dos resultados eleitorais dos últimos anos. Devia ter feito. Na minha opinião, podia ter feito. E não o fez. E aí o partido não tem uma base de discussão para andar para a frente e ter outro tipo de atitude, até, ou ter outro tipo de estratégia para enfrentar eleições. Eu creio que o facto de não ter feito de uma forma aprofundada teve como pressuposto a ideia de que essa reflexão, de alguma forma, foi sendo construída ao longo dos últimos meses. E, portanto, o que importava nesta Conferência, mais do que estar a refletir mais profundamente sobre aquilo que se passou, era apontar as medidas de ação concreta para o futuro, para responder aos problemas. Mas é que os objetivos eleitorais também não foram sequer definidos nesta Conferência Nacional. Nem teriam que ser, porque neste momento o grande objetivo é responder às necessidades da população. E, portanto, creio que desse ponto de vista, mais à frente necessariamente que o PCP e a CDU terão de definir também os seus objetivos eleitorais. Não acho que a tarefa do PCP e também da CGTP estão um pouco dificultadas neste enquadramento, que é o governo acaba de aprovar, vai aprovar um orçamento de Estado na votação final global, que está para acontecer. Ao mesmo tempo há um acordo de rendimentos onde a CGTP fica de fora. Isto não passa uma ideia para o país de que há uma paz social esvaziando a possibilidade desse CGTP e do PCP terem força nas ruas, como pretende? Eu creio que se partirmos dessa tese da paz social, supostamente a paz social surge quando as partes chegam a entendimento e ambas estão de acordo, sobretudo no que respeita aos trabalhadores, essa paz social resulta da resposta às suas necessidades, aos seus anseios. Ora, aquilo que aconteceu também no denominado Acordo de Rendimentos na Consertação Social não aponta para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores, o que aponta é para uma série de apoios financeiros às empresas, a pretexto de uma promessa de um aumento de 5,1, que não é não só concretizável, ou seja, estará dependente da vontade das entidades patronais, como acima de tudo acaba por se afirmar como um teto. E repara, é um teto no pior sentido, é um teto porque dá a perspectiva às entidades patronais para que, no caso de quererem negociar, não evoluírem nesse sentido, e é um teto porque os escalões do IRS foram só apenas atualizados em 5,1%, o que quer dizer que nem foram atualizados no que respeita à inflação. Portanto, corre-se o risco de um trabalhador que tenha um aumento de 5,1%, se porventura o tiver, não é? Aliás, 5,5% ou 5,6%, se porventura o tiver, acabar por chegar ao fim do mês e, em vez de ter um aumento do salário, acaba por ter uma redução do rendimento, porque, entretanto, os impostos podem aumentar. Portanto, e há aqui três questões que são fundamentais. A primeira é que nós não combatemos o modelo de baixos salários e trabalho precário, como o Governo anuncia, se continuarmos a manter esta legislação de trabalho. Esta legislação de trabalho fomenta e incentiva o modelo de baixos salários e trabalho precário, em primeiro lugar. Segundo lugar, os valores que foram avançados na concertação social estão longe de corresponder à tal melhoria significativa do poder de compra dos distribuidores, num quadro em que este ano a inflação deverá andar na roda, em termos médios, na ordem dos 7,8%, e, para o ano, a inflação, com certeza, se situará entre os 5,5% e 6%. Portanto, um aumento de 5,1%. Num quadro em que se anuncia, nos dois anos, uma inflação na ordem, no mínimo, de 13%, é qualquer coisa que não faz sentido. Em terceiro lugar, o Governo, ao não aumentar, ao não atualizar os escalões do IRS, de acordo com o valor da inflação, o que está a dizer é que qualquer atualização salarial, acima daquilo que foi anunciado, pode-se traduzir numa redução do poder de compra dos trabalhadores. Portanto, e é isto, e é isto que tem que ser discutido, e é isto que tem que ser aprofundado. E, perante isto, o que fazer? Calar e comer, ou, pelo contrário, reagir e agir? Eu acho que se tem que reagir e agir. A CGTP tem respondido a esses desafios, e à capacidade de organização, que agora é pedida pelo PCP, ou não tem sido suficientemente ativa, a seu ver? Creio que a força da CGTP está nos locais de trabalho. E, portanto, não é por acaso que, nos últimos tempos, tem aumentado o número de pré-dizes de greve. O que, desde logo, identifica o descontentamento e uma indignação dos trabalhadores perante aquilo que se está a passar. E isso é bom, isso é positivo. Mas porquê que antes não acontecia? Estava-se a referir, concretamente? Ao período anterior a esta fase de pré-avisos de greve mais frequentes. Então, se fizer o favor e de consultar entre 2016 e 2020, até ao período, enfim, da entrada da pandemia, o que verificará é que, em 2016 e 2017, houve um abrandamento da entrega dos pré-avisos de greve. Porquê? Porque foi o início da reposição de direitos, de salários, de pensões, etc. E, portanto, não fazia sentido estar a fazer greves num quadro em que estávamos a recuperar coisas que nos tinham tirado. Mas, se verificar, em relação aos índices estatísticos, a partir de 2018 e, particularmente, em 2019, aumentou significativamente o número de pré-avisos de greve. Porquê? Porque, nessa altura, o Governo já dava amostras de não responder ou de não querer responder aos problemas. E, por isso, nós dizemos, eu, particularmente, sempre o disse, que nós tínhamos que nos libertar daquele colete de forças em que estávamos a ficar. Porque, mais uma vez, aqui, o déficit e a dívida eram, digamos, as questões sacrossantas do Governo e, como todos nós sabemos, as contas certas estão erradas a partir do momento em que se desenvolvem políticas que põem em causa o bem-estar e o nível de vida das pessoas. E foi a partir daí que, na minha opinião também, era necessário clarificar de que lado é que estamos. Sou pena do PCP ser arrastado para um processo e ficar cúmplice de uma política que, na prática, reduzia os rendimentos dos trabalhadores. Ou, pelo menos, não melhorava os seus rendimentos e os seus direitos de acordo com aquilo que se justificava, desejava e se exigia no quadro. Porque não basta dizer que somos de esquerda. Ser de esquerda e depois seguir determinados parâmetros daquilo que as políticas de direita fizeram nos últimos anos é dizer uma coisa e fazer outra. Eu creio que são estas as questões que hoje se colocam. A partir de 2020, como sabem, toda a pandemia, depois de 2020 e 2021, as dificuldades desse ponto de vista, enfim, trouxeram problemas à mobilização, por razões que são conhecidas. E agora o que se verifica é que, quer dizer, no momento em que o crescimento económico do país anda na ordem dos 6,7% ou 6,8%, como é que se justifica que o Governo esteja a apontar com valores daqueles que já referimos para a atualização dos salários. Isso é que não faz sentido nenhum. Deixa-me pegar aí no aspecto que falou que foi a questão da legislação laboral. Como é que nós podemos acreditar no facto do PCP ou até a CGTP poderem alguma conquista nessa área quando, durante o tempo em que o PCP era um parceiro na geringonça, não conseguiu vencer batalhas que consideram importantes na área da legislação de trabalho? Lá está o tal colete de forças, das duas, uma. Ou continuávamos no colete de forças ou rebentávamos com o colete de forças. Continuando no colete de forças, tornavamos cúmplices daquele processo. Rebentando com o colete de forças, dizendo que nós não aceitamos este colete de forças, afastávamos desse processo. Correndo o risco, como depois se veio a verificar, de uma perda, digamos, eleitoral, porque a posição não foi entendida, se calhar também não a explicámos atempadamente e da forma mais correta para se fazer perceber que não podíamos aceitar coisas desta natureza, mas o que é certo é que foi isso que se passou. Portanto, porque, repare, o Governo está a negociar o orçamento. E eu pergunto qual foi as atualizações salariais para os trabalhadores da administração pública durante aquele período. Foram mínimas, desmínimas. Em relação às pensões, valoriza-se a atualização das pensões, nomeadamente das pensões mais baixas, em 10 euros durante 3 ou 4 anos. Valorizamos isso, mas nós não nos podemos esquecer que todos os trabalhadores que tinham pensões até uma determinada altura superiores a 682 euros, tiveram a perder o poder de compra. E só no último ano, no último orçamento, é que alargaram esse valor para 1.600 euros, só não estão em erro. Todos os outros ficaram a perder o poder de compra. E nós perguntamos, e quem é que suportou financeiramente a segurança social? Foram aqueles que estiveram a descontar. E é justo que aqueles que sempre declararam os seus rendimentos, sempre contribuíram para a segurança social de acordo com aquilo que ganhavam, estejam a perder o poder de compra ao longo de vários anos. Isso passou-se. Isso não se podia passar. Depois é outra questão da legislação de trabalho. E essa em relação à legislação de trabalho, várias vezes nós dissemos que não havia resposta para os problemas estruturais do país enquanto não se valorizasse o trabalho. E uma forma de valorizar o trabalho é mexer na legislação do trabalho. E mexer na legislação do trabalho implica mexer na contratação coletiva. Bem pode o governo agora dizer, enfim, que é um apaniguado da negociação. Mas como é que se negocia quando impede os sindicatos a entrar nos locais de trabalho? Nós temos milhares de locais de trabalho, de empresas, onde os sindicatos hoje não entram. E como é que se faz a negociação? Como é que a liberdade sindical está a ser desrespeitada? Não entram porquê? Porque os patrões não deixam. Estão simples como isso. Porque os patrões não deixam. Ora bem, para se fazer negociação numa empresa implica duas partes. A parte patronal, a parte sindical. Se os sindicatos não entram, como é que os trabalhadores se podem sindicalizar? Como é que se podem organizar? Como é que podem escolher os seus representantes? Como é que podem negociar? E hoje, quando se fala, como há muitos anos desta parte, de que há um baixo nível de sindicalização, é verdade que há um baixo nível de sindicalização. Tem a ver com um conjunto de fatores muito diversificado. Mas um deles, um deles, é o facto dos sindicatos serem impedidos de entrar nos locais de trabalho. Mas isso não é legal. Não é legal, mas neste caso concreto é factual. e, portanto, tem tido ao longo dos anos sempre a cumplicidade do governo relativamente a esta matéria. E, neste sentido, bem nos podem dizer que a concertação social é importante. Sim. Pode ir ao social. Sim. É importante que os sindicatos, não foram poucas as vezes, não é? Que houve luas e toas sobre a importância dos sindicatos na concertação social e na sociedade portuguesa. Mas a questão de fundo não é essa. Nós, de elogios, estamos fartos. Nós queremos é respostas. E, em relação às respostas, aqui não existem. E, portanto, os direitos dos trabalhadores, quer individuais e coletivos, não podem ficar à porta das empresas. As empresas não são um bunker onde os patrões têm o direito de explorar e os trabalhadores o dever de aceitar a exploração. Não. Aquilo tem que ser um espaço onde a negociação tem que ser permanente e onde os trabalhadores têm o dever e o direito de terem a sua representação sindical. E este é um problema da sociedade portuguesa. Este é um problema da democracia. Este é um problema da participação cívica. E se não tivermos isto em conta, então estamos a falar em generalidades sem conhecer a realidade. A realidade é esta. O governo quer ou não quer resolver, em primeiro lugar, o problema da liberdade sindical. Não pode haver nenhuma empresa neste país que impeça os dirigentes sindicais de um sindicato de entrar e de contatar os trabalhadores, de organizar os trabalhadores. Segundo lugar, o governo quer ou não quer negociar. quer negociar. Anunciou agora na concertação social que avança com uma proposta de acordo que até dá dinheiro às empresas para, enfim, celebrarem acordos. Bem, mas eu pergunto em algumas empresas onde não há representação sindical com quem é que as empresas vão fazer acordo. Só se vão fazer acordo com uma comissão que entretanto queriam chamar-se as comissões dos patrões. Se é isso, então digam. Mas estas são as questões que hoje se estão a colocar. E um governo socialista pode, pode admitir uma coisa destas? Até agora tem admitido. Tem pactuado. tem dados de quantas empresas no último ano impediram a formação de existência de sindicatos dentro da sua empresa? São milhares. E quantas empresas? E se tem exemplos de empresas conhecidas que fizessem isso? São milhares. São milhares de elas. Milhares? Estamos a falar de mil ou dez mil? Ah, são milhares. Então agora nós temos um universo de empresas de centenas de milhares que são milhares. Nós neste momento já não falo das micro e pequenas empresas. Até dez trabalhadores. Já não falo dessas. Mas tem exemplos práticos disso? Temos ou não temos. Temos ou não temos. E pode ver quais são? Temos exemplos, por exemplo, olhe nas cortiças ainda recentemente. Depois foi necessária digamos uma posição de força do sindicato para conseguir entrar na empresa chamando-a o GNR para o poder fazer. Não é? Para que depois se abrisse um processo negocial e se pudessem enfim incitar as respectivas negociações que depois acabaram por dar até num acordo para essa empresa. Portanto, isto é um exemplo concreto. Mas nós podemos dar outros. Agora, aqui não se trata de estar à espera que as empresas enfim nos deem alguma benesse aos sindicatos. O que se está aqui a exigir é que as empresas cumpram com os seus deveres. Numa relação de trabalho existem deveres e direitos. Os trabalhadores têm que cumprir com os seus deveres. As empresas têm que respeitar os direitos dos trabalhadores. e alguns dos direitos fundamentais são liberdade sindical o direito de negociação de contratação coletiva e o direito de representação dentro da empresa para defender as empresas. E o sindicalismo também não está a perder para os movimentos inorgânicos e para outras estruturas temos aí o caso por exemplo desse Solidariedade agora lançado pelo Chega o sindicalismo tradicional não está a perder para outro tipo de sindicalismo e de outro tipo de outra maneira de fazer a contestação social. Acima de tudo eu acho que houve enormíssimas transformações no mundo do trabalho na sociedade em geral e na portuguesa em particular e é evidente que hoje há uma concepção de relação de trabalho muito diferente daquela que existia há alguns anos atrás até mesmo do ponto de vista da concepção setorial e da importância setorial desse ponto de vista há duas situações uma coisa são os movimentos inorgânicos e a questão dos movimentos inorgânicos nós já tivemos aqui algumas experiências que se saldaram naquilo que nós tivemos oportunidade de verificar e que a determinada altura tentaram ser aliás houve alguém nomeadamente a extrema direita que os tentou instrumentalizar para outros objetivos que não aqueles que se justificavam pelo menos as ideias de alguns dos seus autores segundo lugar em relação ao movimento sindical e ao aparecimento de novos sindicatos os trabalhadores são livres de constituírem os sindicatos enfim encontrarem soluções mais a mais num quadro de exigência de resposta aos problemas concretos da sua profissão etc agora o que importa há aqui a colocar e são sempre os trabalhadores que decidem são eles os juízes neste caso concreto em causa própria o que importa colocar é isto neste momento o que é que interessa mais num quadro de correlação de forças que é desfavorável aos trabalhadores é a criação de mais sindicatos mais divisão mais divisão gera mais dificuldades e portanto a resposta à divisão é a união isso não implica que cada um não possa defender os seus interesses agora o facto de unirem esforços em relação àquilo que são as prioridades concretas de todas as várias profissões envolvidas num setor ou numa empresa com os objetivos a atingir eu creio que esse é o grande desafio que neste momento se coloca nós não precisamos de mais divisão não precisamos de mais sindicatos aliás essa questão que me coloca sobre o chamado solidariedade desde logo ela encerra uma afronta à constituição da república portuguesa por todas sabemos que a constituição consagra que os sindicatos devem de ser independentes dos partidos políticos e de outras entidades nomeadamente religiosas etc bem mas neste caso temos um partido político a dizer que vai criar uma organização sindical logo aqui está a violar a constituição depois em segundo lugar qual é o seu objetivo tem a ver concretamente com a defesa dos direitos dos trabalhadores não está a ver é se entre aspas cavalga no descontentamento e na educação para arranjar ali um braço armado no terreno para contestar as políticas que estão a ser seguidas e reforçar as suas posições partidárias mas isso é um perigo por exemplo para a CGTP que esse tipo de organizações vingue eu acho que é um perigo para a democracia portuguesa e para os trabalhadores mas também para a CGTP não é? para todos mas particularmente para os trabalhadores cá está mais divisão gera sempre mais exploração mais união gera sempre mais respostas aos direitos dos trabalhadores e como é que uma organização dessa se apresenta mais a mais definida nos termos em que foi pelo Chega quando nós sabemos que o Chega tem uma concepção xenófoba racista da sociedade e quando também sabemos que os princípios fundamentais do sindicalismo assentam em três pilares união igualdade e solidariedade ora o Chega na sua intervenção cotidiana igualdade é coisa que não defende solidariedade e se nem pensar veja o seu comportamento em relação aos imigrantes mas não só portanto não nos parece que essa seja uma proposta que venha a ter um grande futuro agora a nossa obrigação é alertar os trabalhadores para que antes decidirem refletirem e depois em consciência tomarem a posição que muito bem entendam deixa-me voltar ali atrás a um bocadinho à questão das pensões que referiu há pouco durante o tempo em que o PCP foi parceiro do governo assinalou por várias vezes e continua a assinalar que conseguiu o aumento extraordinário das pensões que foi sempre uma bandeira todos os anos do partido ministro português a minha questão é o primeiro-ministro neste momento já fala num problema de sustentabilidade da segurança social este aumento extraordinário das pensões pode ter contribuído de alguma forma para uma questão de sustentabilidade na segurança social na sua opinião? não por uma razão muito simples é que a sustentabilidade da segurança social a sustentabilidade financeira da segurança social acabou por ser reforçada nos últimos tempos aliás são números do próprio governo então ela não está em causa? não de maneira nenhuma pelo contrário inicialmente até disseram que não podiam aumentar as reformas mais do que aquilo que estavam a expressar porque entretanto podia pôr em causa a sustentabilidade financeira da segurança social e depois foram obrigados a reconhecer que havia outro estudo que até alargava digamos o período de sustentabilidade financeira da segurança social para um número de anos muito mais longínquo do que aquilo que eles estavam a prever portanto não é isso e depois há outra questão que o primeiro-ministro invoca ou porque estava enganado ou porque quis enganar gostava de voltar um bocadinho ainda mais lá para trás quando a Marta lhe perguntou sobre a sua intenção de ser ou não protagonista de algo dentro do PCP ou dentro do mundo sindical Herménio Carlos gostava de ter algum tipo de protagonismo ou numa candidatura para uma qualquer eleição ou voltar aos tempos da CGTP ou isso está completamente fora de causa fora de causa sabe eu sou uma pessoa de palavra eu antes de tomar uma decisão ou anunciar uma posição eu reflito profundamente nela e portanto se eu estava a meio do mandato da CGTP do último mandato da CGTP e assumi que depois de sair da CGTP não iria assumir nenhum cargo com responsabilidades acrescidas nem no plano sindical nem no plano político é para cumprir porque eu tenho a opinião que tudo tem o seu tempo e portanto é necessário enfim sabermos sair a tempo e depois de acordo com as nossas possibilidades e disponibilidades fazermos e contribuirmos para aquilo que entendemos que podemos contribuir isso é uma coisa outra coisa é projetos pessoais como eu nunca tive projetos pessoais independentemente de alguns pensarem que eu andava à procura de qualquer coisa portanto ficou claro para quem tinha dúvidas que eu não tenho projetos pessoais e portanto continuo a ser fazer a minha vida como um cidadão normal como outro qualquer agora como cidadão normal eu não abdico a ter a minha opinião e o seu partido ouviu? essa é uma boa pergunta que lhe tenho de fazer ao partido portanto a minha opinião eu expresso-a onde tenho de expressar depois a partir daí não mando dizer por ninguém aquilo que eu entendo que devo dizer sempre numa lógica construtiva e com esta ideia é que o partido comunista português não é só pela pela a sua a sua a sua idade que hoje tem 101 anos não não é só pelo seu passado nem tão pouco só pelo seu presente é pelas perspectivas de futuro que são fundamentais para salvaguardar os direitos dos trabalhadores e de outras camadas da população e particularmente dos mais jovens porque não há nenhum partido independentemente de ser o partido mais velho da democracia portuguesa que tenha uma concepção de futuro e de resposta aos problemas que se colocam no futuro como o partido comunista português esta é a minha opinião portanto e é nessa perspectiva nessa perspectiva que continuo a dar as minhas opiniões e a considerar partindo desta ideia ainda bem que o ser humano é um ser que é insubmisso e acima de tudo está sempre a querer melhorar digamos os seus níveis de vida mal seria se fosse o contrário e é nesta perspectiva que se apresentam as ideias e as propostas e viu alguma vez o seu partido a mudar de opinião ou a aceitar as suas a sua visão para o estado das coisas a minha visão é apenas a visão de uma pessoa num universo muito vasto portanto seria seria a arrogância da minha parte ou o convencimento patético da minha parte agora se pensasse ou se publicamente dissesse porque também não penso não é que a posição do partido sobre esta ou aquela matéria decorreu da opinião do Arménio Carlos nem pouco mais ou menos eu sou um militante repito de base como qualquer outro portanto agora enfim duas minhas opiniões se me perguntar que o facto de ser um militante base pronto tem um suporte diferente do outro militante base por ter tido determinado tipo de responsabilidades etc é verdade isso é verdade é só nessa base eu gostava eu gostava que o seu partido tivesse ouvido sobre a guerra na Ucrânia por exemplo eu creio que o meu partido ouviu só que não seguiu não seguiu e nem vai seguir do que ouvimos na conferência nacional pois não sei o que eu sei é o que pode prejudicar eleitoralmente também o partido comunista português a prazo é esta posição o partido comunista português tem uma posição correta sobre a análise global daquilo que está na origem de todo o processo de guerra que neste momento está em desenvolvimento e eu creio que o problema de fundo não é esse o problema de fundo é de não se responder de uma forma objetiva a uma pergunta que foi feita se houve ou não houve invasão da Ucrânia e para mim a resposta é muito simples houve invasão e depois houve invasão da Ucrânia e depois temos que dizer que tal como não estamos de acordo com a invasão da Ucrânia também não estamos de acordo com aquilo que se passou desde 2014 a ingerência dos Estados Unidos levam a um golpe de Estado mas não só com a chacina de dezenas de militantes sindicais nomeadamente num edifício de Odessa pura e simplesmente foram chacinados incendiaram o edifício como não estamos de acordo por exemplo com a ilegalização do partido comunista da Ucrânia não é? ou seja o país em que se diz que é um regime digamos um Estado de Direito que ilegaliza um partido comunista como não estamos de acordo com outras coisas é só isso agora quem é que houve um problema de comunicação no seu entender não eu acho que não foi só um problema de comunicação sejamos digamos rigorosos não foi um problema de interpretação do tempo em que vivemos é uma posição que o partido tem e que eu neste caso concreto não acompanho eu acho que neste momento o partido só ganhará porque sabe que isto é assim quando alguma coisa não corre bem nós também temos que dizer não corre bem não era aquilo que pensávamos corrigir pronto eu acho que o partido devia de fazer isto não sei se vai fazer o que Paulo Raimundo devia fazer agora primeiro antes de mais eu creio que nas últimas intervenções já fez já deu mais algumas nuances viu proximidade em relação à sua posição na forma como Paulo Raimundo tem a opinião que eu gostaria é que dá a ideia que eu tenho uma opinião que tenho um papel um papel especial e que enfim o partido tem eu sou um militante base e como um militante base eu tenho esta opinião que eu expressei há muitos meses continuo a expressar porque aquilo que eu sinto aquilo que me dói aquilo que me custa é que na sociedade portuguesa com esta situação o partido comunista continua a ser queimado em lombrando é isso que eu não quero porque não é isso que está na origem das posições do partido o partido sempre foi contra a guerra pela paz algum partido em Portugal defendeu mais nomeadamente a autodeterminação e também a independência das colónias que se manifestou mais contra o regime fascista que se enfim teve uma série de militantes que sofreram ou em alguns casos morreram que mais se opôs às ingerências que outros países fizeram enfim grandes potências em outros países ninguém ninguém tem o capital de credibilidade sobre esta matéria que o PCP tem e portanto agora o que me custa quer dizer todas as perguntas têm uma resposta não vale a pena a gente estar a equivocar só estar a desviar houve uma situação concreta então assumamos porque nós até nem sabemos o que é que isto daqui vai resultar portanto a Rússia a Rússia invadiu a Ucrânia supostamente é aquilo que diz e aí sim para defender as populações russófonas não é verdade? que estavam nomeadamente no Antonesque mas o que é certo é que neste momento a Rússia já alargou o seu espaço de ocupação portanto isto é outro problema que nós temos isto quer dizer o quê? quer dizer que estamos numa fase em que claramente sabemos o que é que está subjacente a todo este processo que se está a passar na Ucrânia é uma tentativa de enfraquecimento da Rússia que é para depois a seguir se alterar a relação de forças com a China é disso que se trata portanto há uma visão da reconquista unipolar do mundo quer no plano económico quer no plano comercial quer no plano militar por parte dos Estados Unidos à América que agora tem alianças mais profundas com a União Europeia etc e nós sabemos que se está a criar tentar criar um bloco com mais força para confrontar a China sabemos disso isso é verdade sabemos que querem enfraquecer a Rússia também sabemos que é verdade agora isso é uma coisa e temos que continuar a denunciar os objetivos outra é aquilo que nós assistimos esclarece-me só uma coisa nas palavras que Paulo Raimundo até agora disse sobre esta questão que nuances é que notou? falou há pouco não utilizou a palavra nuances foi outra que eu acho que das últimas vezes que o ouvi utilizou uma uma expressão correta é que neste caso concreto há culpados são Estados Unidos a União Europeia a Rússia e há uma parte que é que é vítima que é o povo ucraniano e aqui corretíssimo aqui está corretíssimo e que é necessário promover-se a paz pá e acabar com a guerra corretíssimo subscreve por baixo sobre isto mas depois lá está porque os adversários do PCP já perceberam que tendo o PCP uma visão correta sobre aquilo em termos globais sobre aquilo que se está a passar na Ucrânia e no mundo e aquilo que pode vir a acontecer nos próximos tempos já perceberam que há ali uma pequena nuance então exploram até o limite houve invasão ou não houve invasão há quantos meses nós andamos a ouvir essa pergunta houve invasão ou não houve invasão houve invasão ou não houve invasão e vamos continuar nos próximos tempos a falar novamente na invasão houve ou não houve invasão e pronto e as coisas continuam é só isto e portanto toda a discussão é descentrada porque deixa de se discutir aquilo que é a questão de fundo que é a ingerência dos Estados Unidos já há muitos anos esta parte e tudo aquilo que está subjacente à sua intervenção para se discutir e concentrar as atenções que o PCP continua a não responder à questão da invasão a ambulância do líder é uma boa oportunidade para tentar de certa forma acabar com esse problema bom esperamos que isso aconteça rapidamente porque a partir do momento que isso acontecer a centralidade da discussão vai ser outra é isso que o PCP precisa precisa dar centralidade como tem tentado dar às questões concretas da vida dos portugueses e tem toda a razão nas propostas que apresenta nas soluções que apresenta mas depois digamos que foi criado aqui um estigma relativamente ao partido no que respeita esta matéria e isso é um fator que de pressão sobre a opinião pública que leva à tentativa de descredibilização daquele que é um partido que tem claramente as ideias mais avançadas para responder aos problemas do povo e do país Está assim terminado este Hora da Verdade o nosso convidado foi Arménio Carlos antigo secretário-geral da CGTP militante do Partido Comunista Português regressamos na próxima semana